Música 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 Como assim que foi? Você tá um maluco falando isso pra alguma pessoa O seu gesso aqui não é bruto, você me viu, é sempre ó Você falou de fininho, mas vou de retornar ao sol Quando eu vou lá rima e toca, eu ganho todos os chileis e alemai e juana Hacendo o que é só lá rima, eles pedem, não me bebe que eu perdi por Mano Peque Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Segura aí, rapidão, vou ter que dar uma bronca Eu não compreendo que tá dentro Eu não tô nem jeito, eu vou ter que dar uma bronca Eu não compreendo que você passe em tua cabeça Um show desses aqui, gratuito, pra vocês colar de graça, sem maldade Tem rima agora que o Brasil inteiro e até internacional hoje pra ser E vocês tão aí, no grupo é o Capri hoje e não querem gritar, Mano Grita nas rimas, caralho Vai maldade? Sabe, não precisa, Mano Quero não ter que dar mais orelhada, vamos facilitar, chama a volta de celular Sim, sim, sim Aí, coluna de rima Faz que começou Faz para o que gostou Das rimas de Juca Diferentemente para o que gostou Das rimas de nove Juca, ô, zero, mas ela está perdida porque como é que vem? Volta! Vamos lá, Moreno, que eu não ganho, meu pai Vou puxar ele Vou puxar ele Levanta a mão no assalto Tudo que vai volta, menos a Moreno, meu pai Levanta a mão É hoje, moleque Isso é batalha da leste, que chegou e pode ir com a cena Tudo que vai voltar, menos a Moreno Se eu não voltar, vou pegar o destino Tudo que vai voltar, menos o meu pai Verão, bom, você deveria Lava e torre Tudo que vai aparecer Lava e os caras Lava, Var right Lava, mano abrens-ra Lava e os caras O que é que ele viu na doceta? Ok? Tu passa lá pra Itália? Eu passa logo essa ali, montando meu baile Pequeno, aninho, eu ainda não perdi as suas virginales Ok? Faça o verso, manda logo essa, manda a Leitura, ele vir E hoje eu vou amassar, ele vai perder as virginales em MC Vamos, 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 você chegou no palco, a gente é o que você sabe quando no caixa você quer pisar Quando eu ficar ligando, o que você sabe é que eu chego logo na improvisação Já tá ligado, meu humano, só que agora que eu chego na improvisada Seu maioninho de maior parceiro, toma logo essa poste na caçada Se não entendeu, tá ligado que agora morreu Deu pro vídeo de meu parceiro, porque você sabe quando nunca se derrubou Só que meu marido já fica ligado, como que eu disse, você faz carenta É o Romeu, Bolívia, Colômbia, mas tá dozinho, o Romeu e Julieta Passou pra história, mano, mano, para que você fique confuso No final, mano, eu também sei falar o português Na rival, eu vou te encher de duro Eu passo que me falo, eu mando rir, eu passo nesse verso Sabe que aqui que é confuso, que eu vou razão, eu sei pra revolver Eu tô rabiando, eu português, eu sei fazer Então eu não me vim de barulhos 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 Não me vim lá do tempo da realeza Na verdade, meu parceiro Só que hoje vocês sabem que isso é cabacho Hoje a criança que mata o adulto Cadê alimentar de cabeça pra baixo Eu sempre lembro de ação A criança que eu conheço Caraca, lhe droga, cabona A bono balança, lhe decisão Não entende, faço isso Com a rima, escritalera O que eu conheço Então trocando ela é pequena Só que eu tô nasceu, você não rimar nada Ela vai ganhando só, é uma piada Como que eu disse, parceiro Só que eu chego na improvisada Como que eu disse, chama rima agora Na verdade, tô na ação não tem nada Agora eu vou me apresentar Eu sou logo um mini-monstro da fachada E mostro uma imigradia Que é de verdade Eu te bato, eu faço minha ira Eu te escrevo aqui na sacanagem Bato em cima do verso Hoje eu te mato fazendo o pinto O melhor problema é a certa A pessoa é a e-tai, vai correr É que a intriga é a tipe Não sei ganhar o look, mas agora eu chego do lado Mas vou com a mochila Porque deve ficar ligado mano Agora que eu chego na maquina É verdade, meu parceiro só aqui agora no ano que eu vou chegar do lado É o Fultamo Mila Você vai precisar porque entrou em sob pressão Aquele lá que você faz assim, assim ó É o Fultamo Mila 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 Você vai precisar porque entrou em sob pressão O Fultamo Mila To buscando já Vamo para cima O que você vai precisar diz Atenção à votação, rápido e rasteiro, barulho pra quem gostou das imãs de nove? Ok, 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 diferentemente do claro. Faz agora quem gostou das imãs de jicão. Vamos pedindo um barulho de novo pra nós ver se é verdade mesmo. Barulho pra um sonho com vontade, barulho para as imãs de nove? Barulho pra um sonho com vontade, barulho para as imãs de jicão. Mas tá nítido. Demorou, vamos ver, mãos pra cima quem gostou das imãs de nove? Visual, visual, certo? Aí, pode abaixar, mãos pra cima quem gostou das imãs de jicão. Não restam mais, dormem assim. Jicão pra lá pra cima, faz mais muita barulho diretamente do chile. Bravo, bravo. Bravo, bravo.